É, a questão foi a seguinte, assim que eu lancei o projeto, eu coloquei no projeto que, na minha opinião, é o grande diferencial dos atletas de alta performance no mundo. Pra mim, o segredo de um Curry, de um Duran, é a inteligência emocional dele. E a partir daí, a forma que ele se comunica, a forma que ele tem o mindset dele, ele aproveita muito mais os treinos, a estrutura e tudo mais. Então eu coloquei no site que descubra a verdadeira diferença dos grandes astros NBA pros outros atletas. E é a minha opinião, entendeu? E é um trabalho gratuito. E as pessoas começaram a falar, né, o que você tá fazendo? Falaram que eu nunca tinha jogado basquete. Começaram a criticar e falar. E eu, na verdade, não fiquei chateado, cara. Acho que a gente tem que pensar bastante no que a gente tá fazendo. Eu acho que quanto mais você pensa no que o outro tá falando de você, mais você fica parado no tempo. Se você tá com dignidade, com sinceridade, se é um trabalho sério, você não precisa parar. Você tem sua consciência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí